Bom, eu entrei na EEC em 1968, sou da segunda turma, aliás foi um vestibular interessante porque tinha cinco línguas, e tinha português, conhecimentos gerais e tal, e cinco línguas. Eu não imaginava que pudesse passar nas cinco línguas. E da minha turma, inclusive, fazia parte a Regina Duarte, que ingressou e já era namoradinha do Brasil na época. Me formei em 71 e comecei a dar aula em 72, substituindo o professor Elcio Deslandes, que dava artes gráficas, e foi para os Estados Unidos para fazer estágio em editoras. E acabou ficando por lá e eu acabei ficando por aqui. Quando eu entrei na EEC, eu já era funcionário de carreira do Banco do Brasil. Então, eu não estava muito preocupado com a profissão, porque eu já tinha uma boa profissão, já tinha um bom salário. Eu queria fazer um curso superior, mesmo só para dizer, olha, tem um curso superior. Então, eu já estava fazendo direito quando entrei na EEC, fazia direito na PUC, inclusive, fui colega de classe do Zé Dirceu. Depois, eu continuei no direito e fui fazer ciências sociais. Não me dei bem. Não me integrei, porque a gente mais fazia greve do que estudava. Eu estudava na PUC e aqui na USP, na Maria Antônia, eu aparecia para fazer greve. Abandonei ciências sociais e fui fazer a Escola Superior de Propaganda e Marketing, que era na 7 de abril. E tinha aula três vezes por semana só, à noite. E o curso era de dois anos. Também não me integrei muito lá, porque você não tinha uma vida universitária. Daí, meio perdido, né? Abandonei também direito no quarto ano, na PUC, e eu resolvi fazer um teste vocacional. Fiz o teste vocacional e, quando terminei, a professora lá, a psicóloga, falou, olha, tem uma escola nova aí, né? Por que você não tenta? Porque era uma escola bastante abrangente e tal. E você não tem, assim, um foco muito definido. Você poderia ter continuado direito e tal. Daí, eu acabei vindo fazer o vestibular da ECA. Passei, a gente aqui fazia muito mais greve do que estudava também. A gente se reunia para saber como ia continuar a greve. Então, isso já faz parte da vida da ECA. E acabei me integrando muito aqui ao pessoal da ECA, aos colegas da ECA. Eu acho que, às vezes, é mais importante a sua convivência com os colegas, como foi naquela época, do que, às vezes, você assistir uma aula, né? E nós também tínhamos aqui todo um movimento de resistência. A primeira turma era uma turma já formada por pessoas que eram profissionais da área. E a gente estava aqui querendo mudança de estrutura curricular. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em cibernética. Então, nós tínhamos um pessoal, assim, de muita ponta. E acabei me, vamos dizer, namorando a ECA, casando com a ECA e estou com ela até hoje. E me senti muito bem. Eu entrei, então, aqui substituindo o professor Elcio para dar a disciplina de Artes Gráficas e Diagramação. Porque o professor Elcio ia ficar um ano, mas ele acabou ficando seis. Quando ele voltou, já precisavam de dois professores. Eu já tinha começado a dar aula aqui também no CRP, para Publicidade e Propaganda e Relações Públicas, na disciplina de Artes Gráficas. Então, acabei ficando com o Elcio. Depois o Elcio voltou, não se adaptou mais ao Brasil, voltou para os Estados Unidos e eu fiquei dono do pedaço. Quando eu entrei aqui, como eu disse logo no início, nós nos reunimos para fazer a continuação da greve. Quer dizer, a greve não acabava. Então, nós fazíamos greve, não podíamos dizer que era contra a ditadura, mas, na verdade, era uma greve por melhores condições de ensino, melhores condições de trabalho dos professores, um reconhecimento da nossa área. Nós tivemos professores aqui de outras áreas que chegaram a dizer que a ECA era uma excrescência dentro da USP. Então, a gente precisaria desse reconhecimento. Então, era uma escola polêmica. Eu acho que, não exagerando, existe a USP antes e depois da ECA. Eu acho que a ECA realmente bagunçou a vida da Universidade de São Paulo. Então, nós tínhamos vários professores, por exemplo, de outras áreas que vinham aqui e achavam uma loucura ter na ECA uma aluna, por exemplo, que fazia top-less na piscina, depois fez top-less por aqui. Então, eles achavam que todas as alunas da ECA eram alunas que faziam top-less. Algumas pessoas achavam estranho chegar, passar no teatro e ver as pessoas com muito pouca roupa, sabe? Então, isso aqui se transformou mais ou menos assim em alguma coisa que não era um curso superior, mas era muito mais alguma coisa folclórica, tal, que as pessoas viam os professores, alunos e funcionários da ECA como alguma coisa diferente, alguma figura estranha dentro da Universidade. Nós tivemos, além desses casos folclóricos, desse caso folclórico, nós tivemos alguns professores que foram importantíssimos. Nós tivemos em 1975, assim, uma leva muito grande de professores que foram caçados. Às vezes caçados mesmo politicamente, outras vezes com caçação branca. E também a morte do Vlad, do Vladimir Herzog, que tinha sido professor dessa casa e que ele começou a ser perseguido justamente porque ele veio para cá e depois as pessoas entenderam que ele fazia proselitismo político, que fazia a pregação do comunismo dentro da escola, coisa que ele nunca fez. Nunca, nunca, nunca fez. Então, nós tivemos a morte do Vlad, nós tivemos a caçação de vários professores, entre esses professores o Thomas Farkas, que era professor nosso de fotografia, a não renovação de contrato do Zé Marques de Mello, a caçação do Freitas Nobre, que era deputado federal e professor do departamento, o professor, professores do CTR, vários professores do CTR que, assim, de importância na intelectualidade brasileira, e a caçação de outros professores aí, intelectuais, que eu não me recordo o nome de todos agora, né, mas que fez com que os quadros da ECA ficassem bastante desfalcados. E a ditadura resolveu colocar um quadro dela aqui dentro. Daí nós, professores, resolvemos assumir as disciplinas que estavam com os professores caçados. Quer dizer, na verdade, fazendo uma reserva de vaga para esses professores. Então, nós tivemos professores do CJE, por exemplo, que deram 44 horas de aula por semana. Por semana. E nós conseguimos segurar as vagas desses professores até que eles pudessem voltar. Sabe, não permitimos que a ditadura colocasse uma bandidagem docente aqui dentro. Então, eu acho que é uma escola muito interessante, é uma escola que... Eu acho que dá para você fazer muitas críticas, né, mas, ao mesmo tempo, é uma escola que apaixona. Então, hoje eu fico feliz, por exemplo, quando alguns alunos, depois de 7, 8, 10 anos, às vezes os grandes críticos da escola, voltam para cá e falam, poxa, eu senti falta. Então, estou voltando para a escola para fazer o mestrado, fazer um doutorado e assim por diante. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL